Fala Corinthians, fala fiel! Mano, parece até fake news, mas não é, não caia nesse fake news. Matheus Matias vai jogar o Tigerno. Mas... E a verdade aqui é que tão vendo saudações corintianas lá no Corinthians. A gente gravou um vídeo sobre o Matheus Matias. Tá aparecendo o card aqui em cima. E o que a gente falou naquele vídeo? Que o Matheus Matias deveria, pelo menos não tá jogando profissional, jogar na base. Tem 20 anos, por que não? Vai deixar o moleque lá encostado? Vai jogando lá na base. E sim, vai acontecer. Nesta quarta-feira tem Corinthians e Palmeiras lá no Débito Sub-20, campeonato brasileiro. Segunda fase rolando aí. O Corinthians precisa dar vitória. E sim, Matheus Matias vai jogar. Explica melhor. Matheus Matias está vetado do jogo desta quarta-feira do profissional pela Copa do Brasil. Porque ele já jogou nesse torneio, na atual edição, pelo ABC. Situação similar aí é a que envolve o Roger. O Roger também não joga essa quarta-feira. Jogou pela Internacional. Exatamente. E não pode entrar em campo. Só que o Roger é velho, não pode jogar, tchau, fica fora. O Matheus Matias, já que não pode jogar, vai ser aproveitado no Sub-20 com o técnico Eduardo Barroca. Você é ansioso aí pra ver o futebol do Matias? Mano, é uma boa oportunidade pra ficar de olho neste clássico Sub-20. É Sub-20. Jogo que a SP me transmite, então fica de olho lá e fica de olho no meu timão também. Porque vai ter tudo lá. É Sub-20. É Sub-20. Mas é um clássico contra o Palmeiras. No universo Sub-20, acho que é o maior desafio que ele poderia pegar agora, sabe? No atual momento. Então, e vai jogar junto com o arco e a flecha. O arco e a flecha. O Fezinho lá deve jogar também. Tá deitando no Sub-20. Já tem que continuar no time. E aí, reeditando essa dupla que fez muito sucesso lá no ABC. O Corinthians tá na segunda posição de seu grupo. O Palmeiras é o líder, né? O Corinthians tem seis pontos. O Palmeiras tem dez. O Corinthians empatou seus três jogos desse primeiro turno. Aí, começou o segundo turno com uma vitória bacana pra cima do Internacional. E agora tem que seguir no imbalo. Mas é nóis. Penúltima rodada da segunda fase. Precisa vencer agora o Palmeiras pra ficar tranquilo na rodada final contra o Vitória. Se não tudo der errado, vamos garantir contra o Vitória. Então, é isso. Interessante dizer aqui que o mando é do Corinthians. Apesar do jogo, sei lá, em Itu. Assim como foi lá no primeiro turno dessa chave. Só que agora a torcida é do Corinthians. Que pode ir lá. Torcida única também. Então, bora colar lá. Comparência. Demorou e vai Matias. Estamos esperançosos. Vai Matias, vai de mãozinha. E pra cima deles no Terminho. Falou. E pra cima deles no Terminho.